Traga a ação É que assim, a nuvem de chuva costuma ser preta, não branca Não, mas não tá branca, eu sou míope, eu acho que tá escura as nuvens, tá meio escura, sabe? Não, tá bonitinho Bem que podia chover, né? Tá um calor É, mas é melhor, melhor tá um calor do que chover e não poder sair, né? Não, mas a gente pode sair, vai tá uma chuva só com calorzinho, entendeu? Você quer refrescar Faz sentido E você vai tá na cena de qualquer jeito, a gente só tem que tomar cuidado com os raios e os tralões Calma, calma, calma Concordo Buenos dias, vulgo, buenos tarde Buenos dias, chegou tardito, rapaz Cheguei, cheguei É porque tinha que resolver umas coisas, sabe? Questões burocráticas Business Sou eu que trato lá em casa, aí Tem que, tem que Entendeu? Tem que resolver, tem que resolver Tem que resolver, lógico Não, nada a ver com a preguiça, nada a ver com... não Nem um pouco Jamais, ficou longe, né? Não sou Acorda Acorda pra cuspir Bora acordar pra vida Olha como é que está a piscina linda e maravilhosa O céu está branco Não, branco não Azul E está com sensação térmica de 58 graus Tá isso não Tá 30 e poucos Pessoal, bom dia a todos Na verdade, boa tarde Porque já é meio dia 15 Bom, enfim Estamos saindo agora Só de casa Porque a gente recebeu algumas coisas em casa E também acordamos tarde Mas a gente agora está indo pra piscina Depois vamos pra praia, eu acho E eu sou super feliz Graças a Deus Hoje está um dia bonito Olha, vou mostrar aqui pra vocês Onde é lindo Acho que deve estar com umas nuvens de chuva Mas não deve chover Se for chover, é tipo chuva de 5 minutos O Thor parou aqui, então voltou a gravar Eles estão irrigando as plantinhas E é super bom porque vem um ventinho Com água e está um calor Estou aqui com o Enzo Ah, gente Como é que vocês estão? Dá oi pro povo Oi, povo E... Como você está? Você está bem? Estou Obrigada Ele estava com sono ontem, gente Vocês têm noção A gente lá Aí ele lá Ai, Sofia Estou com sono Conta pra ele Se você estava com sono ontem Queria voltar pra casa Urgente Meu Deus Preciso voltar pra casa Gente É que chega um momento Que você quer dormir E eu estava nesse momento E eu queria dormir A Sofia queria ficar fora de casa E tudo mais Enfim, mas eu voltei com ele E deu tudo certo Graças a Deus Voltei e dormi Estou aqui mais um dia novamente No calor Então é isso Mentira Sou eu, Igor Você achou Que eu estava Eu estava quase dormindo, gente Ele me acordou Eu invadi Eu invadi Não pode dormir Nesse céu absurdo Um sol Que está A 48 graus Aqui no Ceará Você não pode dormir Com essa vista pra piscina Atrás está a praia Verdade O que você tem a declarar? Tenho nada a declarar Ele está certo, gente Não, peraí Você disse que eu estou certo? Tá Gente Está gravado Está gravado Meu Deus O Igor me acordou Eu estava dormindo Quase E aí ele me acordou Então agora vamos aproveitar a piscininha Piscininha, amor Desculpa Eu estava na minha pose de modelo E acabei nem Lógico Piscininha Piscina Nos chama A gente olha pra ela E ela diz Vem Daqui a pouco tem praia O sol está radiante Sofia Tempo de dormir É de meia noite Às seis Às sete Já é pra estar na piscina Falou que chegou mais atrasado Bom, é, pois é, gente Então a gente vai pra piscina Tchau Tchau